Deixa eu mostrar aqui, nós temos algumas calças aqui também masculinas da Forever 21, que também vai ser colocado no lote, ó, ela é vendida por R$ 99,90. Nós vamos colocar no lote por R$ 11,00. Pode virar essa peça. Lembrando que nós vamos fazer lotes de peças sem defeitos, marcas originais, e se você tiver interesse, vai aparecer também peças aqui, que eu posso fazer lotes com leves defeitos, mas aí você vai comprar sabendo que tem leves defeitos para arrumar. Porque eu abasteço redes de lojas que compram comigo com leves defeitos, arrumam e vendem. Se você tiver interesse também em comprar peças com leves defeitos de marcas, pode entrar em contato com a Ayrton.